Recentemente lançou um mod que adiciona umas coisinhas muito legais para o Satissuma aqui no MSM Car Com certeza você vai gostar Você pode ver que a carroceria está toda diferente Todos esses detalhes diferentes são adicionados pelo mod Na traseira também bastante coisa muda Está um descongelador de vidro agora Essas calhas de vidro, cada coisa muda aqui no painel Esse subwoofer, esses para-choques novos E aqui nas opções você pode até mudar a cor do interior E uma tonelada de peças novas E aí